Cara, ano passado você tava no Goiás, né? Aí a gente vê que nessa nova geração, né? Pelo menos do jovem, você fala que o jovem é mais complicado do que os mais velhos. A gente tá com esse boom de rede social, né? Você tinha alguma orientação lá em relação aos jogadores usarem isso e tal? Porque isso é uma coisa que a gente tem perguntado bastante, que inclusive quando o Tite veio aqui, a gente perguntou pra ele se tinha alguma orientação em relação a isso durante a Copa. E assim, eles falaram que ele nem tinha passado na cabeça deles. Isso, né? É outra geração, né? Mas eu, a gente trabalha com isso, né? Então a gente sabe o quanto que isso deteriora a mente das pessoas, né? Então como é que tá sendo isso lá? Porque a gente já viu relatos de outros treinadores que os caras ficam olhando o que estão falando dele no meio do jogo, sabe? Vai no intervalo e olha, sabe? E vai dando aquele, né? Depois vai lá e dá uma resposta na hora da entrevista. É, dá e responde. Aí, é complicado. Não, assim, eu tive um caso que eu posso até falar, porque é mais um amigo que eu fiz no futebol, o Montilho. E ele, começaram a entrar na mente dele. Dele, chinelinho. E ele, não, ele tava machucado. E ele sentia ele na minha sala. E, cara, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. A gente tinha um time com muito pouco orçamento, né? O Botafogo de 2016. O Botafogo disputou uma série B em 2015, onde a gente foi campeão. Eu fui até interino três jogos nesse ano. E a gente chega em 2016, faz aquela campanha que a gente vai pra Libertadores. Em 2017, melhora um pouco de grana. A gente consegue trazer o Montilho, que seria aquela cereja do bolo. E ele começou a machucar. Ele acabou que não conseguia jogar. E então a torcida, chinelinho, pede pra ir embora aquela coisa. E tava entrando na mente dele, sabe? Eu senti isso. E ele chegou um dia e falou, já aí, não quero mais. Vou abrir mão do meu contrato. Vou devolver o dinheiro que eu ganhei. E eu falei, mas por quê? Não, porque a torcida tá aqui e tal. Eu falei, porra, cara. Mas de onde isso? Ele do Instagram. Falei, tu foi se meter no Instagram. Ele é o Dudu Cerenci. Falei, porra, Dudu. Então, na mente, arrebentou com o Montilho. Ele, puta que pai. Não era pra eu ter feito o Instagram pra ele e tal. Então, pra você ver o ponto que chega do cara, pediu uma rescisão de contrato por conta disso. Então, assim, eu sempre oriento, gente. Calma. Isso, eu tento, né? Eu tento. Mas, assim, é muito complicado. Isso que você falou dos atletas, a gente vê. Dá intervalo do jogo, cara. Quando tu desce, se deixar ali, eles vão direto no celular. Eles vão direto no celular. Eu quero saber o que tu tá falando. Então, assim, é mais uma coisa hoje pra gente se preocupar. E esse caso do Montilho, fica claro que interfere, né, cara? Interfere, não tem jeito. O Tiago Nunes, quando veio aqui, ele falou que tinha um jogador que... Ele falou que teve um jogador. É o caso que o cara deixava de fazer falta pra não perder ponto do Cartola. É, isso aí já é loucura. Isso aí é loucura completa. Isso aí é loucura. Não é possível. Não, não, não. Não, não, não. Isso aí, não. Aí é loucura, cara. Sério? Porra, não. Tem que ter a falta de tática, é importantíssimo. Não, claro. Ele tá bom, ele vai ganhar ponto no Cartola, mas vai sair do time comigo, então é melhor... A falta de tática, se a gente tivesse feito, a gente não tinha perdido pra Croácia, entendeu? Exatamente. Se tivesse feito a falta. É do jogo. É, claro.